Bom dia! Gente, tô começando esse vlog rapidinho, enquanto o sinal tá fechado ali. Eu sei de casa super atrasada hoje, eu demoro meia hora pra chegar no postinho onde eu tô trabalhando, estagiando. E faltam tipo 15 minutos já pro horário que a gente tá lá. Então eu tô muito atrasada, muito, muito, muito. Eu vou fazer tipo tudo rapidão aqui. E outra, parece que hoje é o meu primeiro vlog, gente. Vocês acreditam? E parece que o dia que a gente quer gravar alguma coisa, quer fazer 50 coisas ao mesmo tempo, a gente acaba atrasando. Tipo, enfim. Hoje é a inauguração da minha placa de 100 dias. E eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês. Então eu acordei super correndo, gente. Também eu vou em rapidão. E já tô no trânsito. Eu demoro 40 minutos e meia hora pra chegar no lugar onde eu trabalho, que é um postinho na cidade vizinha daqui onde eu moro, tá bom? Vou mostrando pra vocês, mais ou menos, quando eu chegar lá, o postinho e tal. Vou ver o que dá pra mostrar, o que dá pra filmar. E vocês vão acompanhar meu dia, tá bom? Ó, espero que vocês gostem, gente, meu primeiro vlog. O que vocês acham? Um beijo. Agora eu vou dirigir, tá? Ah, tô aqui tomando um cafezinho, tá, gente? Fiz um cafezinho caro. Vou mostrar pra vocês. Olha só, tô tomando um cafezinho. Minha unha não tá feita. Vocês vão comigo hoje fazer minha unha. E um beijão, tá? E é isso, meus amores. Gente, esse é meu professor, mais querido da vida. E o mais bonito. Eu vou ficar com muita saudade dele, muita mesmo, mas daqui a dias estaremos todos formados e todos colegas, né, prof? É, ela é boazinha, bonita, mas é mentirosa. Gente, parei aqui no poço pra evastecer. Já fui, já voltei. Agora são... Vai dar 11 horas já. E eu vou pra casa. É... Vou pra academia. Depois, vou fazer minha unha. E me arrumar, que daqui a pouco tem a inauguração da placa. Daqui a pouco, assim, 6 da tarde. Mas, assim, tudo aqui é a cidade, assim, capital, né? Então acaba sendo um pouco longe, então a gente tem que se organizar certinho. Então, atendi uns 10 pacientes. Não, não deu 10. Deu uns 8 pacientes hoje de manhã. Mas foi bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Não teve nada de diferente pra falar pra vocês, assim. Entendeu? E é isso, meus amores. Beijos. Vamos comigo. Tô indo. Vamos lá. Meu look. Não sei se vai dar pra ver se tá bonitinho o look aí pra vocês. Mas tô indo ali correr um pouquinho e queimar as calorias. Gente, tô chegando aqui no hospital. Eu nem mostrei pra vocês. Eu me maquiei no carro. Porque tava muita loucura. E... Mas tô chegando aqui. Vou mostrar pra vocês. Já a inauguração da placa, já tô com... Não, professor, só você. Por favor. Força! Márcia! Márcia!